Salve, salve, galera! Johnny Mises na área mais uma vez e hoje vamos testar aqui GeForce Now pelo plano Priority. Como é que tá funcionando o serviço no plano pago esse ano? Faz um tempo aqui que eu não testo jogos no GeForce Now e nas vezes que eu testei, nas muitas vezes que eu testei aqui no canal, foi pelo plano grátis, né? Quando a gente conseguia testar, porque era bem difícil, já que o plano grátis é muito concorrido, né? E agora a Abia forneceu aí o plano Priority Pro Mensal, né? Pra gente fazer o teste aqui no canal. Então, um agradecimento à Abia aí que forneceu esse plano pra nós. Lembrando que esse vídeo não tá sendo patrocinado, né? Eles só forneceram pra gente fazer os testes aí. Então, se você puder deixar o like e se inscrever no canal pra continuar recebendo novidades sobre Cloud Gaming. Bom, já estamos aqui na tela do GeForce Now, né? Play.GeForceNow.com Vou deixar também o link aí na descrição, nos comentários, caso vocês queiram acessá-la. E aí, só pra mostrar pra vocês, né? O plano que eles forneceram pra eu testar aqui é o Priority Pro Mensal, né? Esse plano aqui. Então, mudando a chavinha aqui pra estendidos, né? É o plano Pro, que permite você jogar 80 horas por mês e sessão com duração de 5 horas. Então, a sessão aí de jogo vai durar até 5 horas. E você tem 80 horas por mês, né? Prioritário pra jogar. Depois você começa a entrar em filas. Eu queria testar, né? Usar o máximo que desce aí das 80 horas, né? Pra gente testar quanto de fila que vai pegar após passar essas horas. Mas eu acho que eu não vou conseguir porque exigiria que eu deixasse o computador muito tempo aberto. Mesmo que eu não jogasse, né? Porque eu não vou conseguir jogar todo esse tempo aí. Mesmo que eu deixasse só aberto aqui com algum programinha de clicar, né? Teria que deixar aí por algumas horas. Vou fazer isso por alguns dias pra conseguir usar todo esse período aí pra testar, né? Então, acho que não vai dar pra fazer, mas comenta aí se você tiver aí tanto o plano Pro ou o próprio Priority, né? Se você tiver aí, comenta aí quanto tempo tá durando as filas após passar aí as 40 horas de sessão, né? Ou as 80 horas de sessão. O que diferencia um plano do outro aqui, na verdade, é só isso, né? As 40 horas de sessão por mês, né? De prioritário. Ou as 4 horas que vira 5 horas aqui no plano Pro. Então, a experiência que eu tiver aqui, né? Pelo plano Pro vai ser a mesma experiência que você vai ter aí pelo plano Priority, beleza? Outra coisa que você pode saber também, né? Que se você vier aqui em configurações, você tem algumas configurações que podem ajudar a melhorar aí, né? A qualidade do seu jogo. A primeira coisa aqui é conectar suas contas, né? Da Ubisoft, da Epic Games e da Steam pra aparecer os seus jogos, né? Alguns, como a Epic Games não sincroniza a biblioteca, então não aparece ali. Você vai ter que pesquisar o jogo. Os outros jogos, como Steam e Ubisoft, né? Os outros launchers aqui. Eles sincronizam. Por exemplo, Steam eu tenho 8 jogos compatíveis com GeForce Now. E Ubisoft, 2 jogos. Isso aqui também ajuda você a logar no jogo mais facilmente, né? Você abrir o jogo e não precisar aí ficar digitando a senha. Uma outra opção que tem aqui, né? É a localização do servidor. Mas aqui, como a gente só tem os servidores da AB, é lá no Uruguai. Então, vai ter só o Latam Solt aqui, né? Que são os servidores do Sul, da América do Sul. Uma coisa que é bem interessante aqui, é a qualidade de transmissão aqui personalizada. Porque aqui você consegue limitar a banda da internet. Por exemplo, se você tiver 50 MB de internet, não dá pra você deixar aqui 75 MB. Porque esse 75 MB é a taxa de bit, o bitrate, que vai consumir da tua internet aí pra trazer a imagem do jogo pra sua tela. E se você deixar 75 MB, ele vai tentar consumir o máximo, né? Da internet, mas se você tiver só 50 MB, ele não vai conseguir usar o 75. E também, provavelmente, você vai começar a sofrer lentidão na sua internet. Porque o GeForce Now vai estar utilizando aí toda a banda da sua internet. Então, se por exemplo, você tiver 50 MB de internet, você baixa isso aqui pra 45, né? 40, 45. Porque aí sobra uma... dá uma sobrinha aí até pra você dividir com o pessoal que usa a internet na sua casa. Ou pra baixar alguma coisa. Agora, se você tiver 80 MB de internet ou 100 MB, aí eu acho que já dá pra deixar aqui no 75. Ele vai usar a qualidade máxima de transmissão do GeForce Now para a sua tela. E aqui você também pode escolher, né? Por exemplo, se a sua tela for 30 FPS, também não teria por que deixar no 60, né? Deixa 30, porque aí ele vai deixar aí na melhor configuração pra sua tela. Mas a maioria dos monitores aí já é pelo menos 60 FPS, né? E aqui é o máximo que é possível. Então, você já pode deixar aqui no 60 FPS. Também dá pra mexer na resolução aqui. Aí vai depender também da resolução do teu monitor. E é isso. Mas a configuração mais importante realmente é a taxa de bits. Porque com 75 MB aqui, né? Você vai conseguir a maior taxa de bits possível no GeForce Now. E, aliás, né? Eu acho que é a maior taxa de bits de todos os serviços de cloud game, né? O GeForce Now tem a maior taxa de bits. O que faz com que a qualidade de imagem fique perfeita, né? Muitas vezes você, comparando com outros serviços, até como o xCloud, né? Você percebe que no GeForce Now a qualidade de imagem fica melhor por causa dessa configuração aqui. Então, vamos lá. Vamos testar o Death Stranding, né? Death Stranding que chegou grátis na Epic Games. Death Stranding, né? Pela Epic Games. Vamos lá jogar. E aí, ele já tá na minha conta. Deixa eu pegar o fone aqui. Ele já tá na minha conta da Epic Games. Então, vamos fazer login aqui, né? Eu faço login na Epic Games com a minha conta da Microsoft. Beleza? Já conectou minha conta aqui. Só aceitar os termos. Vamos lá na biblioteca. E cadê? Aqui, ó. Death Stranding tá aqui. E ok. Já abriu o jogo aqui. Foi bem rápido, né? O processo que eu mais demorei aqui foi fazer o login. Não teve fila pra entrar no jogo, né? Então, foi bem tranquilo. E já estamos aí no Death Stranding. Vamos lá. Novo jogo. Salvamento automático. Vamos jogar no modo fácil aqui. Porque eu não conheço o jogo, né? Só pra testar aqui rapidão. Depois dá pra alterar também o modo de dificuldade. Alterar o tamanho do texto. Pode deixar maior, né? Pra gravação aqui ficar bom também. Quem quiser me mandar presente aqui, ó. Dia 18 do 11 é meu aniversário. 18 de novembro, beleza? É o seu aniversário? Sim, meu amigo. Se eu coloquei. Porque é. Lembrando que estamos jogando aqui pelos servidores da Abia, né? Servidor do Uruguai aqui. Do GeForce Now, beleza? Aí dá pra pular. Eu achei que não dava. Ok. Simulador de Sedex aí. Começando. Qualidade de imagem está muito boa. Perfeita, inclusive, né? Qualidade de imagem. E morreu, hein? Chuva ácida, pelo jeito. Eu não sei da história do jogo, né? Não sei o que ele conta. Então, tudo que eu falar aqui é suposições do que eu tô vendo, né? Ok. Ih, derrubou as cartas ali, cara. E agora? Por isso que não chega, hein? Encomenda chega amassada. Não chega. Chega quebrado. Já sabe o porquê, né, cara? Não, 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 não. Não. Perdeu a moto. Ótimo. Ó, ele tá dublado, cara. Eu achava que nem era dublado. Legal. Beleza. Já estamos controlando aqui o Norman Riddle. Segurar com a mão esquerda, segurar com a mão direita, carregar nas costas. Ok, né? Carrega nas costas, ué. Vai ficar segurando. Carga para o pedido. Entrega de drogas. Ok. Ok. Aqui para analisar. Ele vai analisar o ambiente. Tem mais coisas lá embaixo, né? E caiu minha moto lá embaixo também. Será que dá pra pegar? Tem um negocinho aqui. Se eu cair lá embaixo, ferrou, meu amigo. Ok. Tá, não vou ficar segurando, né? Vou botar nas costas também. Ok. Eu posso carregar até 120 quilos. Estou carregando 18, né? As costas dele é... Pô, o cara aguentar 120 quilos nas costas. Meu amigo. A academia está em dia. Ok. Vamos subindo, vamos subindo. Só que tem... Eu tenho que ir para o outro lado lá, né? Mas eu acho que por baixo não dá, né? Talvez dava, mas não sei. Oh, caramba. O que aconteceu aqui, rapaz? Não está aguentando, não? Imbecil. Queria ver ele cair de novo. Ele se equilibra bem aqui. Os comandos estão tranquilos aqui, tá? Sem input lag. Ah, tem uma passagem por aqui, olha só. E eu querendo ir pelo outro lado. Space é para continuar subindo. Ok. Posso esperar a chuva passar ali. Hum, uma bela caverna para esperar a chuva passar. É o Sun. Bom, obviamente que eu não vou jogar o jogo inteiro, né? Então eu vou cortar umas partes aqui. Vou jogar um pedacinho aqui para vocês verem como que está funcionando. Mas já deu para ter uma noção aqui, né? De que a qualidade está boa, né? A qualidade de imagem está perfeita. E não tem zero input lag aqui com os servidores da Abia. Não tem fila também para entrar, né? No serviço pago, né? Na versão paga. Na versão grátis, com certeza você vai encontrar filas aí. Vai ser aí nos horários, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo num domingo. Num horário desse vai ser meio impossível aí jogar, né? Porque é muita gente querendo jogar no plano grátis. Ih, deu ruim. Pegou uma alergia forte aí, hein? E aí, pá. E aí, pá. E aí, pá. O monstro dá pegada. Pegada não, né? Dá mão, cara. Ele anda com a mão. E aí, pá. Não mexe na minha caixa não, cara. Tem umas encomendas para entregar ainda. Tá, porra. Ah! O bicho vai pelo barulho, parece, né? Ou pela respiração. Epa. E aí, pá. E aí, pá. Eu até cruzei os braços aqui, né, cara? Estou esperando acontecer as coisas. Mas, aparentemente, né? O bicho foi embora. O bicho foi embora. Meu nome é Fragile. Como é que ela sabe que ele chamava assim? É. Já ouvi falar. É mesmo? Fragile. Sam Porter Bridges. O homem que entrega. O homem do Sedex. Os vírus perdidos ali. Falta dizer que ela vai comer isso aí, hein? Quer um? Cereal. Cereal matinal. O homem do Bionde por dia, protege da chuva temporal. Eu trabalho sozinho. Você quer trabalhar pra mim? Deve ser difícil ficar sozinho. Eu trabalho sozinho. O que é? A Fragile Express não tem um monte de gente? Muitos traidores. A Fragile é tipo Mercado Livre, né, cara? Ele é o Sedex, a Fragile é o Mercado Livre. Eita. Eu não posso te ajudar. Eu faço entregas. Só isso. Portador. Entregue uma ou mais remessas de drogas inteligentes. Ok. Parece que lá é o meu destino. A barra vermelha é o medidor de sangue. Se ela chegar a zero, o sangue morrerá. A barra azul abaixa o medidor de energia. A medida que esse medidor se esgota, o sangue se move mais devagar. Tem mais dificuldade em manter o equilíbrio. Ok. Então não vamos usar muita... Não vamos correr muito, né? Senão vai dar ruim. E... Deixa eu só ver se ela é pra baixo mesmo. Não coloca a música não, porque vai dar copyright, cara. Então é isso aí, né? Esse é o jogo rodando aqui no GeForce Now. Uma coisa que eu ia mostrar, né? Se você apertar Ctrl G, aí você abre aqui uma tela, né? Onde mostra... Uma overlay aqui do GeForce Now. Onde mostra quantas horas você ainda tem do jogo, né? De gameplay pra jogar aí, né? Daquele tempo de sessão. Então eu tenho ainda 4 horas e 37 pra jogar dessa sessão, né? Também tem algumas outras configurações aqui. Deixa eu ver se tem... Ah, tem como habilitar estatísticas aqui, né? Que eu poderia ter deixado habilitado. Até pra vocês verem como é que tá as coisas. E tem aqui algumas configurações também a mais aqui. Personalização, né? Taxa de bits lá que a gente configurou antes. Também você consegue mexer aqui durante o jogo, né? Apertando Ctrl G no PC. No celular eu não sei te dizer aonde que é essa tecla de atalho, né? Mas no PC, Ctrl G. Tem algumas configurações de sistema aqui pra idioma. E aí aqui você tá vendo aí do lado direito. Então eu tirei o som do jogo porque começou a tocar uma música aí que eu acho que vai ter copyright. Então eu tirei o som do jogo. E do lado direito, então, você consegue ver aí... FPS, né? Da transmissão, FPS do jogo. O ping, né? Com o servidor. Então o meu ping com a ábia tá dando 28ms. Bem baixo, né? Ali também aparece perda de quadros, perda de pacotes. A largura de banda, né? Que a gente tá usando. E a resolução, né? O nome do servidor e tal. Então algumas informações interessantes aí. Que até eu esqueci de deixar habilitado durante o jogo pra vocês irem vendo, né? É isso aí, o cara vai enfrentando desafios, né? Pra fazer a entrega das drogas e das suas encomendas aí do Sedex. Cara, mas é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deu pra ter uma noção aí como que vai funcionar. Como que roda aí Death Stranding. Ou outros jogos aí no GeForce Now da Ábia. Então se puder deixar o like. Tamo junto. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.